É 7 de agosto, olha, eu quero anotar, 7 de agosto de 2020, né? Bom dia, Miguel. Bom dia, Sara. Meus amores, bom dia para todo mundo. Vamos iniciar nossa aula, né? Hoje nós temos duas aulas, certo? Uma agora e uma na última aula. E eu passei para vocês a atividade de casa, páginas 176 a 178. Para responder essas questõezinhas, nós iríamos, vocês iriam ler o texto da página 175. Bom dia, Alana. Vocês iriam responder, vocês iriam ler o texto da página 175, tá certo? O Parto da Montanha, o título do texto era. Espero que todo mundo tenha lido, tá certo? E com certeza leram, porque senão não iam conseguir responder a atividade, né? Vamos lá. O Parto da Montanha. Esse texto é um texto de Exopo. Exopo, pessoal, deixa eu só falar um pouquinho para vocês do Exopo. Exopo, para quem não conhece, vocês vão, ao longo da vida, ver muitas histórias de Exopo, né? Ele era um escravo, o Exopo. Mas ele era, além de ele ser escravo, ele contava muitas histórias, muitas histórias legais. Ele tem várias histórias. Tira, que livro! De português, página 175, tá certo? Eu estou falando só um pouquinho do autor desse texto aí, o Parto da Montanha, certo? Obrigada. Por nada, meu amor, que era Exopo, tá bom? Que era um escravo, muito antigo. A tia falou que Exopo já tinha, ele já tinha contado um monte de histórias legais, né? Exopo já tinha, ele já tinha contado um monte de histórias legais, lá antigamente, na Grécia, as pessoas ficavam falando de mitologia grega, que não existe. Aí, Exopo escreveu uma coisa lá, ele contou uma história de mitologia grega. Muito bem, Abner. Ele conta histórias sobre tudo, né? Ele contava histórias, e essas histórias iam passando de geração em geração, e até que chegou na nossa geração, né? Porque é muito antiga as histórias dele. Oi, tia! Oi, amor! Oi, tia! É livro de matemática ou de português? De português, minha amola, de português. A matemática é da tia Ana, como é que tu confunde com a tia Brena? Eu sou a tia Brena, de português, tá certo, amor? Página dos cento e setenta e cinco, tá certo? É exato. Ok? Vamos lá, gente. Eu vou ler o texto pra vocês, né? É um texto que vocês já leram, né? E depois a gente vai falar um pouquinho do texto, e depois fazer a correção. Vamos lá. A montanha fazia tanto barulho que todos no vilarejo suspeitaram que algo terrível estava por acontecer. Nas rodas de conversas, o falatório corria solto. Ai de nós, a montanha vai explodir. É um aviso sobre o fim do mundo. Deus nos livre de ser um terremoto. Adivinhando uma tragédia, muitos moradores partiram para bem longe. Outros esconderam-se em cavernas escuras. Até o jornal local deixou de circular, pois os parafusos das máquinas impressoras o emperraram de medo. O povo do vilarejo mal respirava de tanta expectativa. Então, a montanha tremeu e rachou no meio. O barulho foi ouvido a centenas de quilômetros de distância. E para a surpresa de todos, de uma imensa nuvem de poeira, saiu um pequenino rato. Foi a piada do ano. Moral da história. Grandes expectativas nem sempre correspondem a resultados grandiosos. Foi o que vocês acharam desse texto quando vocês leram, gente, para responder as questões. Legal e a Nara. O que mais, gente? A Nara gostou. As histórias de Isopo, normalmente, elas trazem o ensinamento. E o que a gente percebeu aí? Que era uma cidade que ficaram com medo, ficaram com grande expectativa sobre o que ia acontecer naquela montanha e ficaram esperando os dias passarem. E até que um dia, a montanha rachou, tremeu. E o que foi que saiu da montanha? Um rato bem pequenininho. Era um vilarejo. Aí a montanha fazia muito barulho. Aí eles ficaram com a expectativa que poderia ser um terremoto. Aí eles ficaram esperando. Aí alguns fugiram para bem longe. Outros se esconderam em cavernas escuras. Aí a montanha estava fazendo barulho. Aí um dia, a montanha rachou no meio. E lá da polera saiu um rato pequenininho. Exatamente, Abner. Ótimo resumo. Foi isso mesmo que aconteceu. E o que foi que eles ficaram, gente? Todo mundo ficou, né? Eu acho que se isso acontecesse de verdade, todo mundo ia rir bastante. Porque realmente foi a piada do ano, né? Pensar que é um terremoto e de dentro sai um rato. Mas ele conta essa história para nos dar uma lição de moral. Não é uma fábula. Mas as histórias dele também sempre trazem lições. Na maioria das vezes. Então ele ensinou o que para a gente? Que às vezes a gente fica com expectativa tão grande em uma coisa E na verdade aquilo nem valia aquela expectativa toda. Ou aquele que a gente estava tanto esperando, né? Nervoso, esperando. Às vezes não é aquilo tudo. Por exemplo, uma pessoa que fica muito, muito nervosa para uma prova. Fica nervosa, fica ansiosa. Não consegue dormir direito. Aí pega a prova. E quando vai responder a prova, acha aquela prova bem fácil. Então é a mesma coisa aí. A gente pode fazer a comparação com o texto, né? A pessoa que criou uma expectativa tão grande e no final deu tudo certo. É bem interessante. Pois é, Yanara. É tipo a história da montanha, né? Fica com medo. Mas no final dá tudo certo. Só sai um ratinho de dentro. Vamos lá, tá bom? Para as questões. Página 176. Quem for ler, coloca eu no chat que eu vou chamando. Tá bom? Vamos iniciar aí a primeira questão na página 176. Certo? Quem for ler, diz só um eu aí no chat que eu respondo. Malu, ninguém estava conseguindo enviar as atividades ontem. Eu acho que o aplicativo super lotou. Tá certo? Muita gente falou comigo que não estava conseguindo enviar pelo aplicativo. Mas não tem problema, tá bom? Corrijam a atividade agora. Certo? E vamos lá. Encontre as palavras no quadro e complete as frases. Certo? Vamos lá. A Carol vai ler, tá certo? Carol, tu lê as frases primeiro, tá certo? Vamos lá. E aí, gente? Onde é que é Paula Mora? Vocês completaram com o quê? Paula Mora em um? Vilarejo. Vilarejo, né? Então, vocês iriam colocar Vilarejo. Estou acompanhando o chat também, tá bom? E aí? Aquele acidente foi uma verdadeira... O quê? Tragédia. Tragédia. Muito bem. C. A China sofreu um grande... E aí, gente? O que foi que a China sofreu? Terremoto. Terremoto. E D. Na Câmara dos Deputados foi aquele... E aí? Falatório. Falatório. Correto. Vocês perceberam uma coisa dessa questão? Que todas as palavras aí são palavras do... Que tinham no texto as quatro palavras. Vilarejo, terremoto, falatório e tragédia. Tinham lá no texto, né? Então, vocês iam procurar essas palavras no diagrama. Ok? Questão número dois. Leia aí, Carol. Se mais alguém quiser ler, vai me dizer no chat. Vai, Carol. É a questão número dois? Isso. Procure no dicionário o significado da palavra terrível. Terrível. E aí, pessoal? Eu coloquei causa terror, assustador, temível. Exatamente. Eu coloquei que infunde ou causa terror. Correto, né? Correto, né? Terrível é algo que causa terror. O que mais, gente? Uma coisa terrível é o quê? É uma coisa muito ruim, né? É uma coisa que causa terror. É algo péssimo. Então, para quem não fez, pode colocar muito ruim ou péssimo. Os outros, aí o Abner e a Carol, que falaram as respostas, está correto. Tá bom, meus amores? A resposta é de vocês. Não precisa apagar. Ok? Vamos lá. A Sara, leia a terceira questão para a gente, por favor. E se nos grupos de palavras, apenas aquela que não possui sentimentos. Sentimento remelhante. Sentimento remelhante ao da palavra em destaque. Aí, quais são as palavras, Sara, que a gente tem aí? Nos quadros. Pode ler. Vila Arenda, lugar bem grande e vila pequena. Tragédia. Escrito, dramático, acontecimento alegre. Suspeitaram, julgaram mal, tiveram certeza. Terremoto, andar muito... Onda muito alta, tremão de terra. Muito bem. Então, nessa questão, para cada palavra tem dois significados, certo? Um está correto e o outro incorreto. Vocês iriam riscar, né? Passar um traço naquele que não estivesse de acordo com a palavra, né? Então, vilarejo é um lugar bem grande ou é uma vila pequena, gente? E aí, o que vocês acham? O vilarejo é o quê? É um lugar bem grande ou é uma vila pequena? O quê, tia? É uma vila pequena. O vilarejo, isso mesmo. É uma vila pequena. Então, vocês vão riscar o outro, tá certo? Vocês vão riscar lugar bem grande. Vocês vão riscar o que não tem a ver com a palavra. Aí, risquem, passem um traço aí em lugar bem grande. Tragédia, gente. É um escrito dramático ou é um acontecimento alegre? É tragédia. Tragédia é o quê? É alegre ou é triste? É um escrito dramático. Exatamente. É um escrito dramático, né? Então, vocês vão riscar o quê? O de baixo. Acontecimento alegre. Certo? Tia. Oi, Anu. A tia pode colocar todos. É porque na hora que eu tinha começado essa questão, eu tinha ido no banheiro. Tudo bem. Vou repetir. A gente só fez duas palavras, tá bom? Até agora. Que é para vocês riscarem o sentido que não tem a ver com a palavra em acima. Vilarejo. Tu vai riscar, Abney? Lugar bem grande, né? Porque o vilarejo é uma vila pequena, tá bom? E na tragédia, você mesmo respondeu, né? É um escrito dramático. Está correto. Vai riscar acontecimento alegre, tá bom? Agora nós vamos para a terceira palavra. Que é suspeitar. Quando a pessoa suspeita, ela julga mal ou ela tem certeza? Quando a pessoa suspeita, eu estou suspeitando de algo. Eu estou julgando ou eu tenho certeza? Exatamente. Julga mal, né? Ela está julgando mal aquela situação. Ela não tem certeza. Então, vocês vão marcar, riscar o de baixo, tá certo? Tiveram certeza. E o último é terremoto. O terremoto é uma onda muito alta ou é um tremor de terra? Terremoto é uma onda bem alta ou é um tremor de terra? Um tremor de terra, né? A onda bem alta é o tsunami. Então, vocês vão riscar essa primeira aí, né? A primeira é onda muito alta, tá bom? E isso tem essa onda muito alta, né? O Tietê, a gente sabe que é fácil saber quando vai acontecer um tsunami, quando não vai. Quando a água está em forma de onda, em forma de onda, e ela está mostrando o fundo do mar, é porque vai ter um tsunami. Não, Fabi, dessa informação, é... Abne, bem interessante, né? As pesquisas que as pessoas fazem. E realmente, eu acredito que deva ter alguma coisa diferente, né? No mar, quando vai acontecer. Tinha essa página. Página 177, tá bom? A página 177 agora é Trabalhando Texto. Vamos lá, para a primeira questão, tá certo, Isaac? Na página 177. É, um, que acontecimento levou todos no vilarejo a suspeitarem que algo terrível estava para acontecer? O que foi que fez eles suspeitar que algo ruim ia acontecer, pessoal? Eles suspeitaram por algum motivo. Qual foi o motivo que levou eles a suspeitar que ia acontecer algo ruim? Um terremoto. Mas, realmente, aconteceu o terremoto? Não aconteceu. Eles achavam que ia acontecer. Mas, o que foi, Carol? O que levou eles a pensarem que ia acontecer um terremoto? O que foi que levou eles a pensarem que ia acontecer uma coisa ruim, gente? Na hora que nós estávamos discutindo o texto, a gente falou sobre isso. E aí? Por que é que eles pensaram que alguma coisa ruim ia acontecer? Por causa de um fato. O Abner, se eu não me engano, foi o Abner. Foi, com certeza. Que comentou no texto. E ele até falou no resumo que ele fez no texto. Por que foi? Que eles acharam que ia acontecer alguma coisa de ruim? Foi o que vocês colocaram. Por causa do barulho. Exatamente, Sara. Por causa do barulho da montanha. O barulho que a montanha fazia. Certo? Então, quem não fez ou quem colocou outra coisa, corrige, tá bom? Vocês vão colocar o barulho da montanha, né? Dois. Leia esta frase. Ô, tia, tu pode corrigir a questão 3? A questão 3 da página 176? Aham. É. Você vai riscar, meu amor. Na palavra vilarejo. Você vai riscar. Lugar bem grande. Tá bom? Vai passar um traço aí, um risco. Lugar bem grande. Ok? Na palavra do lado, que é tragédia, você vai riscar acontecimento, alegre, tá certo? Embaixo, suspeitaram, no quadro amarelo. Você vai riscar o tiveram certeza. Ok? E no terremoto, você vai riscar onda muito alta. Certo? Que são as coisas que não tem a ver com as palavras. Onda muito alta. Tá tudo certo, tia. Tá ótimo. Perfeito. Oi, tia. Oi, amor. É, eu posso ir no banheiro? Pode, vai, rapidinho. Quando voltar, eu repito, tá bom? É, alguma coisa que esteja faltando aí no seu. Dois, gente. Leia esta frase. Vou falar um, tia, um. Um. É o barulho da montanha. Certo? Eu tô falando da outra questão. Da um. Da aqui. Da setenta. Da cento e setenta e seis. Quando, é, infelizmente, só faltam nove minutos. Vocês têm que acompanhar a correção, pessoal, tá bom? Porque senão vai atrasar as pessoas que estão acompanhando. Eu vou repetir, tá bom? Dessa vez. Só faltam nove minutos, tia. Pois é. Vamos lá. Vou repetir. Vou repetir, tá, Isaac? Primeira questão. Letra A. Vilarejo. Letra B. Tragédia. Você vai conferindo aí no seu. A. Vilarejo. B. Tragédia. C. Terremoto. E D. Falatório. Tá certo, meu amor? E a questão número dois. Se por acaso alguém não conseguiu corrigir, o que é que significa terrível? Vocês vão colocar muito ruim, péssimo. Tá certo? Deu pra corrigir, Isaac? Isaac e Bruno. Estava correto, amor? O seu? Sim. Ótimo. Vamos lá. Segunda questão, tá? Da página 177. Vamos lá. Ai de nós. A frase que vocês iam ler, né? Ah, porque todos falavam isso, gente. Porque todo mundo falava. Ai de nós. E aí? Por que eles falavam isso? O que vocês colocaram? O que vocês colocaram? Ô, tia, dois, eu botei. Porque estavam apavorados. Tá certo? Tá correto. E por que que eles estavam apavorados? Isaac, você lembra? Algum colega lembra? Tia, Paca. Tia, Paca. Tia, Paca. Tia, Paca. Tia, Paca. Tia, Paca. Tia, eles achavam que era um sinal que eu fico muito barulho. Tia. Tia, Paca. Tia, Paca. Oi, Sara. Porque eles achavam que a montanha ia explodir. Exatamente. Aí vocês vão... Quem colocou, né? Porque eles estavam com medo. Aí vai só completar, tá bom? Não precisa apagar o que já colocou. Eles estavam com medo, né? Porque achavam que a montanha ia explodir. Se a montanha explodisse, provavelmente eles não iam se dar muito bem. Então, porque eles achavam que a montanha ia explodir. Tá certo? E, B, que aviso eles achavam que a natureza estava dando? Eles achavam que ia acontecer... Que era um aviso de quê, gente? Do mundo. Exatamente, Alice. Eles achavam que era... Pode ler a minha? Pode. Que a montanha iria... Não. Vai explodir. Mas... Pode dizer. Pode dizer, Abelie. Que alguma coisa ruim ia acontecer. Eles realmente achavam isso. Mas a pergunta... NEC está perguntando ali... O que é que eles achavam que ia acontecer, né? Qual era o sinal? Eles achavam que tudo isso, o barulho da montanha, que a montanha ia explodir, era o sinal de uma coisa. Vocês têm que colocar isso. Eles achavam que era o sinal do quê? Do fim do mundo. Entenderam? Eles realmente achavam que a montanha ia explodir. Realmente eles estavam apavorados. E no texto, ele nos diz que os moradores achavam que era o fim do mundo. Tá certo? Então, na opção B, vocês vão colocar isso. Que era o fim do mundo. Tá certo? E a questão A? A A. Porque pensavam que a montanha ia explodir. Tá bom, amor? Achavam que a montanha ia explodir. Terceira. O que fizeram os moradores temendo uma tragédia? Marque as respostas certas. É, esconderam-se em cavernas escuras, reforçaram suas casas e partiram para bem longe. Quais opções vocês marcaram, gente, nessa questão? É a primeira e a última. Exatamente. O texto fala, né? De que alguns se esconderam, se esconderam e alguns partiram para longe. Mas não fala sobre essas casas, né? É, então está correto, Abner. Primeiro. Se a montanha explodisse, já ia matar todo mundo. Porque a montanha explodindo, joga a pedra para todo lado. Exatamente. Aí, eles se esconderam em uma caverna escura. Aí, como é que eles iam saber se tinha alguma rocha gigante? É verdade, viu, Abner? Se a gente for parar para pensar nessa história, se realmente a montanha explodisse, provavelmente eles iam ficar presos, né? Lá dentro. Bem legal essa história. Então, gente, é o primeiro quadro e o último quadrinho, tá certo? Da terceira questão. Aí, vamos para a quarta questão da página 177. Preencha com informações do texto. Local onde aconteceu a narrativa. E aí, gente? A história se passou em que lugar? Em um vilarejo. Exatamente. Vocês vão colocar isso, tá bom? Em um vilarejo. Ou simplesmente coloquem vilarejo, né? Deixa eu ver aqui o chat. Coloquei vilarejo. Vilarejo. Correto. Quem colocou vilarejo, está correto, tá bom? E B, quem eram os personagens da história, gente? Quem foram os personagens da história? Os moradores. Porque se eu fosse falar, ia colocar mesmo o ratinho. Mas ele só aparece em uma palavra. Em toda a história, o rato aparece só em uma palavra. Mas pode colocar, tá certo, Abner? O rato. Por quê? Porque o rato não tem fala, né? O rato. Mas ele é um personagem bem importante para a história, né? Porque o rato é a surpresa final. Oi, Sara. Eu botei os moradores. Eu botei os moradores e o rato. Correto. Os moradores e o rato, né? Até a montanha é uma personagem dessa história, né? Porque tudo se passa por causa da montanha, certo? E qual é o título do texto, gente? Isso aí é bem simples. Qual é o título? O parto da montanha. O parto da montanha. Muito bem. Correto. Complete. Agora é assim, tá bom? Vocês vão completar conforme a pista. A pista é, fazia muito barulho. O que era? Fazia muito barulho. Vocês colocaram o quê? A montanha. A montanha. Isso mesmo. Vocês vão escrever a montanha. A montanha. Exatamente. A montanha. Tá bom? A questão número seis é uma questão pessoal. Mas eu vou deixar vocês lerem, tá certo? Na nossa próxima aula, algumas pessoas. Não dá tempo todo mundo, ó. Tá bom? Na próxima aula, que é na quarta aula, a gente volta e termina de corrigir essa página de 76, tá bom? Agora, meus amores, vocês vão... Oi, amor. A professora... Todas as professoras, elas vão acabar a aula um minuto antes de dar o horário de acabar. Vai ter que acabar a aula. Outro minutos. Pois é. Hoje eu vou terminar o dia 29, tá certo? Pra gente não passar o tempo do nosso. Mas... Vocês vão ir para o intervalo. Na próxima aula, a gente vai ter... Agora é entre 30, tia. Verdade. Tchau, tchau, gente. Podei ir para o intervalo de vocês. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, depois de intervalo de tia, quase que eu falei errado. E agora? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia.